isso aqui é a caixa que eu tinha feito para colocar cerveja, 6 cervejas grandes de 600 ml tem até um vídeo aí que tem, nosso canal tem ela aí ó uma caixinha para colocar cerveja de 600 ml só que agora eu vou fazer uma para colocar essa pequena também que é de 600 ml só que a garrafa é pequena e eu estou fazendo uma que é para o nosso sorteio do nosso canal vamos sortear a caixa com 3 cervejas artesanais dentro aqui está o passo a passo de quando eu estou fazendo essa etapa como estamos fazendo a caixinha, madeira de 30 cm vou marcar aqui ó vamos fazer uma caixa legal, só vou usar 3 peças são essas aqui ó tudo de 30 e 29 cm essa é a do fundo e essa é as laterais e falta furar aqui, bota a base de apoio e logo eu venho com ela toda pronta, mostrar como ficou mas é bem fácil e rápido de fazer e para você fazer aqui também você pega uma tabla nessa marcação coloca aqui e tira a medida que você quer o tamanho do suporte mas você pode fazer quadrado também, redondo você escolhe fiz aqui aqui a gente passa aqui, marcando e como é que eu vou fazer vou usar, para ficar fácil, vou usar uma serra que você pode usar na sua casa também a mesma que eu poderia estar usando uma serra circular, mas não é que é rapidinho a gente corta na serra bota aqui 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 então é isso aqui essas aqui eu já tinha feito eu tinha feito essa aqui é a base dela vou pregar para ela ficar nesse modelo e venho para as barras laterais para montar aqui e vamos montagem da caixa se você não tem parafusadeira você pode usar prego também para botar a lateral como eu tenho eu vou usar o que eu tenho que fica mais rápido vai ficar nesse modelo bem fácil de montar para o lado o lado já foi mas você pode usar prego também já foi então já está mais pronta bota aqui o meio e a arte e uma barrinha lateral agora que a cortamos a peça do meio que é do tamanho dessa aqui você divide pedacinho dois vão ser só três garrafas recortei arranjei uma rifa comum de 30 centímetros para a gente botar aqui 32 na realidade que ela vai fazer a lateral da caixa e agora vamos pregar essa aqui que é bem rápido também agora com ponto agora vem aqui com o material começar por aqui é bom parafuga e vamos ver aqui a peça está aqui primeira já foi falta a segunda está bem na mesma divisão um pouco descer um pouquinho errado e aí a posição eu vou pegar agora aqui e volto já já para a lateral mostrar o que é que é isso o carapuço vocês podem usar prego dessa altura e agora vou colocar o divisor aqui em cima como não e aí Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Agora vamos alargar um pouquinho para passar para o suporte. Já foi? A caixa de cerveja que vai ser para o nosso sorteio. Você vai ter que acompanhar no Instagram, curtir e compartilhar. Então, terminando aqui. Vamos envernizar. Estou usando esse verniz em ralê, que dá bom, rápido. A marca dele é essa aqui. Já vem pronto, você não tem que preparar, não tem que botar o verniz. O custa é 15 reais. Então, eu vou usar ele aqui para envernizar. Vou pegar assim. Vou secar rápido. E, em baixo. Está envernizado. Vou botar agora a cordinha para terminar. Fica por aí. Terminando de botar aqui a cordinha. Tem um trabalhozinho, mas a gente dobra. tem um carrozinho, por isso. Para te addir 속 é bem forte. É bem fácil de emburar. Aqui. Para arrematar dá um nozinho aqui Mais um vídeo terminado Vamos pagar de presente para quem você quiser Passa o vernizinho Claridade aí E essa aqui vai ser por sorteio com 3 cervejas artesanais Vamos sortear esses dias